Caracol vive na terra, caramujo vive no mar Moluscos são moles, não tem mão Porém o que eles fazem não é mole não Conchas em espiral, joias cor de sal Conchas em espiral, joias cor de sal Bichos gosmentos têm um talento singular Arquitetos, como Gaudíceo Oscar Arquitetos, como Gaudíceo Oscar Caracol vive na terra, caramujo vive no mar Caracol vive na terra, caramujo vive no mar Caracol vive na terra, caramujo vive no mar Conchas pequenininhas, só com lupa pra enxergar Conchas gordinhas, dentro a gente escuta o som do mar Conchas pequenininhas, só com lupa pra enxergar Conchas gordinhas, dentro a gente escuta o som do mar Olha o caramujo namorando a caramujo a carinho, beijinho Pode crer, vai nascer caramujo Pode crer, vai nascer caramujinho Caracol vive na terra, caramujo vive no mar Caracol vive na terra, caramujo vive no mar Caracol vive na terra, caramujo vive no mar Caracol vive no mar Caracol vive no mar Caracol vive no mar Caracol vive no mar